E aí meus caros, tudo bem? Bom, vamos lá que a proposta desse vídeo de hoje é a gente seguir reta final rumo a FUVEST com algumas dicas de atualidades. Sendo assim, vale lembrar que vocês também tem atualidades nos vídeos que nós colocamos aqui no canal, dando dicas para a Unesp e também para a Unicamp. Portanto, aquelas atualidades também podem ser importantes para vocês seguirem rumo a FUVEST. Tá certo? Saca só! Se o nosso assunto é atualidades, vale lembrar que nesse 2016, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estiveram em negociação em busca de um armistício. Vocês sabem que as FARC, lá nas suas origens, nos anos 60, tiveram uma inspiração maoísta, assim como outros movimentos latino-americanos, e defendiam reforma agrária e também justiça social. Acontece que, no meio do caminho, lá nos anos 80, encontraram um cara da pesada chamado Pablo Escobar. E aí você já sabe muito bem a história, porque você já deve ter acompanhado a série da Netflix. Portanto, nós assistimos, nesse 2016, ao encerramento de quatro anos de negociação das FARC com o governo colombiano, e essas negociações ocorreram em Cuba, em Havana. Portanto, vale chamar a atenção para os seguintes detalhes. Foram quatro anos de negociação e o governo propôs anistia aos guerrilheiros, assim como as suas inclusões políticas, isto é, dentro do quadro institucional, com a formação de um partido político. Em troca, eles entregariam armas, eles devolveriam as terras e seria o fim da guerrilha. Porém, após quatro anos de negociação com o aval do Papa Francisco, com o aval do Obama, o acordo de negociação de paz foi levado a um referendo, e esse referendo popular negou o Tratado de Paz. Portanto, já que o nosso território é a FUVEST e são os vestibulares, vale chamar a atenção, então, vale recapitular os seguintes fatos. As FARC, lá nas suas origens, tiveram inspiração maoísta e defendiam reforma agrária. E esse Tratado de Paz foram necessários quatro anos para desenhá-lo em busca de um acordo institucional, de um novo arranjo político, porém, o referendo acabou negando esse tratado. Bem, como o nosso território ainda é América Latina, vale chamar a atenção para as aproximações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Como vocês devem se lembrar, o Papa Francisco, no dia 17 de dezembro de 2014, conseguiu um telefonema do Obama para o Raul Castro. O Raul, que assumiu o poder em 2008, após 49 anos de governo de Fidel Castro, então consegue estabelecer ligações diplomáticas com os Estados Unidos em busca de aberturas econômicas. O governo do Raul Castro, apesar de ter trazido abertura econômica para Cuba, com a liberdade de investimento, liberdade de ter propriedade privada, liberdade dos cubanos que residem nos Estados Unidos, remeter dólares para dentro da ilha, e nesse ano de 2016 nós vimos o primeiro cruzeiro turismo, né? É o forte de Cuba. O primeiro cruzeiro saindo dos Estados Unidos e atracando nos portos cubanos. Apesar dessa abertura econômica, o governo, em termos políticos, ainda continua centralista e autoritário. Quais são os pontos delicados a ainda serem resolvidos? Seriam dois, basicamente. O primeiro deles é a base de Guantánamo, que no auge do governo do Bush Filho, serviu para aprisionar os suspeitos de terrorismo, e lá nós assistimos à violação dos direitos humanos, e o segundo seria o embargo econômico. Esses dois problemas, o Obama até que tentou resolver durante o seu governo. Porém, isso depende em grande parte do Congresso norte-americano, que, como nós sabemos, tem a sua maioria republicana. Tá legal? Apesar disso ter caído na FUVEST no ano passado, não custa nada lembrar a vocês a respeito desses temas, que ainda são atualidades. Afinal de contas, o Obama está encerrando o seu mandato, e estas também serão heranças para o futuro governo do Trump. Bem, um terceiro tema interessante para nós é a crise institucional na Venezuela. Eu e você sabemos que, nesse ano de 2016, o governo do Maduro enfrentou grandes golpes, tanto da oposição política como também da vontade popular. Essa crise institucional, como nós sabemos, se deve a muitos fatores, mas como o nosso recorte aqui é vestibular, vale chamar a atenção para um fator externo e um fator interno. O fator externo é a queda do preço do petróleo em escala internacional. Eu e você sabemos que a Venezuela faz parte da OPEP, e esse petróleo serviu para poder manter a estabilidade do chavismo por um bom tempo. Um segundo fator, dessa vez interno, é justamente a crise dessas heranças chavistas. Uma vez que o Nicolás Maduro, digamos que ele não tem a mesma astúcia, a mesma habilidade política para lidar tanto com a oposição como também com os movimentos populares dentro da Venezuela. Combinado? Portanto, já que o nosso território é a FUVEST, a crise institucional na Venezuela se deve a dois fatores. A queda do preço internacional do petróleo e também a crise do neopopulismo, isto é, a crise do chavismo, num plano interno. Tá legal? O Vale dá um pulo na história de Moçambique. Em sua independência, nós assistimos ao surgimento de duas frentes políticas. A Renamo, resistência nacional moçambicana, e também a Frelimo, frente de libertação de Moçambique. Esses dois partidos, digamos que historicamente, eles disputam o poder. Houve eleições em 2014 e a Frelimo manteve-se no poder. Acontece que a Renamo não reconheceu o resultado das eleições e conseguiu tomar o controle de seis províncias, isto é, de seis estados. Grosso modo, se vocês me permitem, já que é uma revisão, vale chamar a atenção de vocês para esses aspectos, isto é, essas guerras civis entre a Renamo e a Frelimo em Moçambique. Afinal de contas, eu e vocês sabemos que história afro-brasileira e história africana, como nós já dissemos aqui em alguns dos nossos vídeos, sim, fazem parte do nosso currículo comum, e portanto também dos nossos grandes vestibulares. Sim, já me perguntaram bastante a respeito de Brexit. E como nós sabemos, tanto o Partido Conservador, quanto também o Trabalhista, tentaram fazer dessa situação uma oportunidade para manter as suas zonas eleitorais, isto é, o seu prestígio político. E nós sabemos também que o Brexit está intimamente ligado aos problemas sociais e econômicos trazidos pela intensa migração devido aos conflitos tanto no Oriente Médio quanto também no Norte da África. Portanto, em poucas palavras, o Brexit nos importa porque ele é um efeito das desordens mundiais provocadas pela globalização. Tá legal? Portanto, recapitulando para a gente mandar bem nessa FUVEST. As negociações do Tratado de Paz das FAC, realizada em Cuba, uma guerrilha lá dos anos 60 de inspiração maoísta, defendendo reforma agrária, quatro anos de negociação que acabaram no referendo que foi negado pela população. Em segundo ponto, as aproximações diplomáticas dos Estados Unidos com Cuba, que, como nós sabemos, tem enfrentado uma abertura econômica apesar de manter a centralização política. Um terceiro fator, a crise do chavismo, a crise do neopopulismo no contexto da Venezuela. Tá certo? Um quarto fator, as guerras civis ainda permanentes entre Renamo e Frelimo em Moçambique. E por último, mas não menos importante, vale bater um papo com o seu professor e professora a respeito das causas do Brexit. Combinado? Bom, ficamos por aqui. Estamos certos que vocês vão andar bem nessa FUVEST. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode nos mandar um e-mail ou então mantenham o contato pelos comentários. Tá legal? Ficamos aqui. Dessa vez finalizamos essa sucessão de revisões para os vestibulares e desejamos que vocês, como sempre, mantenham a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tá legal? Sucesso na FUVEST. Abraços fortes e até a próxima. Tchau.